Pegar o berço na leirinha. Bom dia pessoal, bom dia, bom diairada aí. Boa tarde, boa noite. Mais uma descarga efetuada ali, graças a Deus. Ali no Varja Paulista, do ladinho aqui do Jundiaí, né? Agora eles estão pegando a Anguera aí, né? Pegando a Anguera. Abriu o sinalier lá. Então pessoal, descarregamos ali no Varja Paulista, logo do lado aqui. Bem descarregado ali. Aqui do lado de Jundiaí, sentindo que fraco da rocha ali, né? Então aqui, né? Estão quase saindo na Marginal, já na Marginal, na Marginal da cabeça aí. Na Anhanguera. Lá um pouquinho, né? Estão na Anhanguera aí, né? A gente se vê que liga em São Paulo aí no Campinas e vai embora pra baixo lá, né? Pegou aberto esse daí e vamos embora, né? Tem um riachim que corta aqui as duas pistas. E é um riozinho estreito. Ele fechou o baita macho. Essa pontinha que cruza aqui, ele fizeram há pouco tempo também, ó. Essa pontinha aqui, ó. Mas é contramão, vem pra lá. Só anda pra cá que vem. Vem de frente da lojona, hein? Tem um cara na lojona grandona na esquerda ali, né? Olha a lojona da estátua. Rapaziada, desengata aí na virada aí. Vai descarregar ou carregar aí pra dentro aí, né? Desengata alguma carreta na beirada aí. Jundiaí vai ser na paisagem do momento, pessoal aí. Jundiaí, São Paulo, né? Vou pegar um pouco da Nianguera ali pra vocês dar uma acompanhada aí com nós. A Nianguera. É louco, parece que a gente tá fome. No frio a gente fica com medo, né? Omenta a fome no frio, hã? Come mais, dá mais gasto. No friozinho é igual uma sopinho, né? Uma sopinha, bem quentinha. Ó a janta, uma sopinha na janta, né? Rota da Terra Nova, reta aí né, mas vamos pegar sentido Campinas aí, aos contos de São Paulo. E Campinas, Campinas, Vila Rame, para entrar para dentro aí. Vila Maringá, Vila Comercial, Marginal Anchieta e assim por diante. A paisagem aí pessoal, saindo a Nianguera aqui em Jundiaí, tá movimentadinho a Nianguera, meu Deus, eu entendi aqui, senão o radarzinho pega nóis né. Devagarinho, tem que passar para lá, será moçada. Os caminhãozinho vem devagarinho, acho que vou ter que dar uma esticada na canela aí. Olha o radarzinho só pegando aí ó, dá uma esticadinha aqui, senão não fica atrás aí né. Acho que aqueles caminhãozinho lá na frente tá meio pouco tempo ficar aqui, acho que não tem ninguém atrás ali. E agora fogo, vamos pular para lá. Estão me enchendo aí no tipo, aquele coisão que faz buraco lá no viaduto ali, viu. A gente tá amarrada aqui já né, passa já, sossega. Oitentinho aqui e sossegadinho né. Acho que passou antes esse aqui, acho que deslancha. Vamos ver se não me passa ele né, se não tomar jabuzinho tá demais. Vamos ver se tá passando esse outro também né. Ou é o Fuca. O Fuca tá andando bem. Acho que era o Fuca que tá amarrando o perigo aí. Não. Olha que Fuquinha ajeitado ó. 1300, Fuquinha 1300, Relíquia. Vem ali, Fuquinha. É bicho velho, dá trabalho achar um desse hein. Rodoviária, aí tipo, cai lá na marginal pegar a rodoviária. Será que é a rodoviária que tá aqueles pilar de ponta lá? Bem parecido né. Parecido com rodoviária. Pra pegar a marginal lá atrás. Senão não entra. Os jadotão que eles fizeram aqui parece que é meio de ferro por baixo. Não é concreto. De ferro mesmo de... Só que ferro hoje o bicho velho né. É um ferrão que nunca mais acaba né. Itu, Itatiba, Campinas. Vou pegar sentido Itu logo lá na frente. Tá limpo, Abunada. Tá limpo agora aqui ó. Os condomínios legais lá do lado de lá ó. Do lado esquerdo. 10% logo aí. Hipermercado, enfim. Esses prédios aí de vidro que tá do lado. E tava em construção há pouco tempo. Agora tá quase acabado. Ou tá acabado já. Acabado né. Tá finalizado. Tirar os andanhos. Rota dos Bandeirantes. Cabreúvo, Itu e Salto. Acessa 4km aí né. Vão pegar. Aí no marginalzinho aí. Vai pro centro. De aí centro. Mas tem que tá lá na marginal lá. Marginalzinho lá né. Marginalzinho. Vem ver que você pega a muvuca. Que hoje tá sossegado. Tranquilo e carmo. Aqui não é tão pertinho do centro né. Esses prédios. Acho que já fazem parte aí do começo do centro né. Intermercado e hotel Olha o comprimento da coluna Do lado, do lado, do lado da marginal Do outro lado da marginal, como é que aguenta, né? Deixa que cair só pra carro baixo, certo, né? Se não, fala pra nós aí Se viu a distância do pilar Pega lá do lado de lado uma marginal Com a outra da marginalzinha do outro lado E a distância Carrefour, que tem um shopping Um monte de loja aí Carrefour Então eles carregamos ali Cheguei ali, eram as 11 horas Ontem, não tava tão frio SP330 Não tava tão frio 11 horas, né? Da noite, 23 horas, né? Aí, Chapa, só querendo Aeroporto Cabreúva Eu saí logo ali A 1 Caia Itu, ali na Itapé Faixa 3 1, mantendo um aqui na faixa 3 Segui retos aí Reto aí Campinas na cabeça Mas, né? Vão entrar aí em sentido Itu, né? Cheguei ali 23 horas ontem Tava em torno de 15 graus Não tava tão frio Não tava tão frio ontem, né? De ontem pra hoje Só que hoje cedo Fez frio Bem cedinho Nós tá saindo da noite Pra amanhecer, né? Tatiba Amparo Se quiser sair lá na Fernão Dias Também é isso Vai embora Nós vamos sair aqui Mas nós já vamos sair pra esquerda ali Mantendo na esquerda já Tem viaduto do lado aí Tatiba Amparo Direita Tupeva A bandeirante SP 348 Quando pega o frio Cê fica chupador de cana É a impressão que tá chupando cana Hã? Só tá Só tá afungada Iiii Acabar, né? No inverno Pessoal Dá a impressão que chupa cana Sabe a parada do Fungada Olha essa filona aqui Lá no outro lado Lá, ó Tá vendo, ó? Ixi Deu trabalho Tem que passar pra lá Vamos lá Estrar uns pequenos Mas agora Ficou duro Pular pra lá Aquela filona lá Isso do barranco Do lado de lá, ó Ali é a crabinha Crabinha Aqui é a crabinha De Jundiaí, né? Eles pulam pra lá Agora deu a brecha Ele fica aqui, né? Ele leva morto Ele fica muito tempo Na faixa dos carros pequenos Então do lado de lá É a crabinha Passando em frente É a crabinha aqui Vamos passar embaixo Da Bandeirantes Ali Aquele movimento O de lá O de lá é Bandeirantes Tá vendo, né? Esse aqui é pra quem vem De Bandeirantes Quem vem lá Da Bandeirantes Pra cair pra cá Esse viadu É pra sair embaixo Pra pegar essa rodovia Aqui, né? Ou sair pro outro lado Lá pra Enfim Aqui Bandeirantes Isso aí, né? Embaixo dela aí Olha aí pra cê ver Que legal Viadu Pône, viaduto Tô deixando a Bandeirantes Passando por baixo Dela, né? Pra lá Sendo ela Despertar o outro lá, né? Aeroporto Aeroporto É um aeroporto Do outro lado de lá Não sei se é o aeroporto É... Acredito que seja o aeroporto Lá do outro lado Lá Tem um monte de galpão Aeroporto Tem mesmo É 300 metros 300 metros Entro pro aeroporto Tá do lado de lá No lado esquerdo É o SP300 Aqui Isso aí Pegar o aviãozinho É só pegar aí Na saída 64 Escapar desse daí Que não mais Engiliza a viajada Mantendo os 80 Então se você quiser O aeroporto Tem cruzado lá De lá Tem lá Não sei se é o nosso distribuidor Aí De Aeroporto Lá Tem que sair Lá no marginal Precisa por baixo Aqui Esse distribuidor É fábrica De refrigerante Tem um de cada lado Aqui E trêsão Cumprido Aí Um 113 Olha o 103 Puxando Beijo Velho 103 Vermelho E vou ter que passar Também Deixar o rapaz Passar Vizendo Trava ele Somando Excelência Hã? Movimento Lá atrás Tá devagar Dá pra passar Pra contar Morrubas Tem que ter Paciência Atrás Né? Tem que passar O bicho Tá com o bicho Erguido E tá Devagar É isso aí Moçada Então Saímos ali Do Varjo Paulista Peguemos Registramos Pedal Da Nhanguera E estamos Aqui na SP300 Pra ficar registrado O itinerário Nosso de hoje Descarreguemos E efetuemos Uma descarga Ali no Varjo Paulista Lá De Jujai Sentindo QTH De sossego E graças a Deus Mais uma vez Mais motivo Só motivo De agradecimento Ao papai do céu Registrei Pra vocês Que estão acompanhando Nosso itinerário De hoje Ali embaixo Tem um Condomínio Tem um Lagoona Embaixo Bairro Helóis Chaves Um dia Descarreguei Uma vez Que nesse bairro Helóis Chaves Carreguei Uma carga Lá no Nova Guaçu No Rio de Janeiro E descarreguei Aqui Nova Guaçu Lá A bancada É escura Mas Tranquilo Fui tranquilo Graças a Deus Com Deus Não tem onde ir Não vai Focado em Deus Não tem tempo ruim Fiscalização em 80 Aí ó A SP300 Oeste E tamo Seguenciando a viagem Aqui do lado de lá É CBC Negócio De Não sei se é Fábrica Ou distribuidor De feto Carreguei Uma vez Também Uma Enxapona Carreguei Uma carga Aqui Lá Para Açaí No Paraná Enxapona Tem que arrancar A grada E a boca Escura Tem que arrancar As gradas Ali E Deu Péozinho Do lado de lá Bater Na traseira De um Fizeram Engabetamento Na traseira Do outro Ali Os homens Registrando O boletim Aqui Cedo De manhã Que é Daqui Para frente Para pegar A Nhanguera Movimentado Bem Movimentado Mas Isso aí Pessoal Fiquem com Deus Deus abençoe Hoje sempre Tudo de bom Terminar Aqui em frente O posto Nova Era Fiquem com Deus Tchau Tchau Fui